Em evidência com Emílio Paganin Ela povoou o imaginário masculino nos anos 70, anos 80 e lançou sua biografia em São Paulo e teve em Araraquara também autografando uma sessão de autógrafos, Zildamai para os íntimos. Você vai conferir comigo agora. Pessoal, dá só uma olhadinha quem está de novo em evidência comigo. Adivinha? É ela, Zilda Maio. Zilda Maio para os íntimos, né? Zilda Maio está lançando a biografia. Vou pedir que a Zilda mostre um pouquinho a biografia, né? Então o público está curioso, os fãs com certeza querem saber um pouquinho. Será que dá para adiantar alguma coisinha, Zilda? Não vai falar tudo que o pessoal tem que comprar para saber, né? Mas dá para dar uma adiantada? Então, nem dá para falar tudo, né? Não, nem dá. Não dá para falar tudo, porque a gente fica aqui mais ou menos uma hora falando. Mas alguma coisa, sim. Eu acho que o livro, ele é muito, muito gostoso de ler. Mas a surpresa do livro é que ele tem, assim, foto do começo ao fim. Ele tem muitas fotos. Ele é muito bem ilustrado. Então, eu acho, assim, os depoimentos das pessoas são fantásticos. E a pesquisa que o Zakaib fez, né? Ele foi muito feliz na pesquisa. Todas as pessoas que trabalharam comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais de 42 peças, minissérie, programas e TV. Os diretores, fica aí um recado. A gente está com saudade da Zilda Maia nas telas. E você, Zilda, tem saudade das telas? Tenho, claro que eu tenho. E os fãs cobram muito, 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 muito. Quero te ver na televisão, quero te ver no teatro, volta para o teatro. Porque eu sou muito elogiada pelos meus fãs, pelas pessoas, pelo meu trabalho. Eles sempre elogiam muito todos os trabalhos que eu fiz. Isso é muito importante, né? É um reconhecimento maravilhoso. A gente se conheceu mais ou menos 28 anos atrás. O carinho, a essência da tua humildade. Eu te conheci num auge, na época de sucesso, Barros de Alencar, programas. Até eu brinquei com ela, conheci ela. Daí cinco minutos eu já vi ela nua, nua na plateia, que foi no dia que eu comprei o convite. Até o Olavo Pique, nosso amigo que Deus o tem. É verdade. E de lá para cá a gente vê que você não perdeu essa essência. Independente de estar no auge das coisas, faz peça, vai. Mas desde aquela época você sempre foi acessível. Além de você ser uma grande atriz, eu acho que também é um carinho. O pessoal também vem um pouco daí, né? É, é sempre igual. Eu nunca mudei. Graças a Deus já é de nascença. Então, isso é muito importante na minha vida. Como tratar as pessoas, o respeito que eu tenho com as pessoas. Quando eu lancei em São Paulo o livro, o Davi Cardoso falou uma coisa tão interessante. Começou a me elogiar. E ele falou assim que o mais importante que eu tinha era a humildade. Eu nunca perdi. Sempre quando as pessoas... O que você recomenda para quem está começando? Humildade. Porque frescura não está com nada. E ele tem um carinho grande por você. Uma vez eu conversei com ele no Supercap São Paulo e ele fala muito bem de você. Se vê que é um carinho mesmo verdadeiro. É, é verdadeiro. Ele é assim. Eu também por ele. Muito por ele. É, você viveu por muitos anos no imaginário, né? Masculino, pessoal. Anos 70, 80. Continua ainda com os pernões, né? E você não se cuida muito não, né? Ah, é. Você sempre fala das minhas pernas. É verdade, é verdade. É, eu só caminho. Isso aqui é a natureza mesmo. Eu só caminho. Eu tenho os cuidados assim. Eu como pouco, mas é tudo... Não é para eu estar assim. É porque eu como pouco mesmo. Eu não bebo, entendeu? Eu não sou assim da noite. Eu faço as coisas normais da minha vida. Eu sou normal. E até porque o pessoal cobra muito, né? Que você foi um símbolo sexual. Falei que você está muito bem. Pô, voou o imaginário, né? Cinema, todo mundo lotado para ver a Zilda Maia. Foi recorde de público. Então, acho que a cobrança também é um pouco maior nisso, né? Ah, sempre teve, né? Sempre tem. Até que roupa você vai pôr, que você vai sair, que você... A gente sabe o seu estilo, o que fica bem, o que não fica. É engraçado. Como foi? Fala para a gente um pouquinho. Como que foi o lançamento lá em São Paulo, né? Sei, o Davi Cardoso, tantos outros diretores, jornalistas, atrizes que trabalharam com você. A gente vê aquele carinho público, foi os amigos para prestigiar em São Paulo. É, foi maravilhoso. E eu descobri uma coisa, assim, maravilhosa, né? Não é muito assim, não gosto muito de falar dessas coisas eu, né? Eu sou querida, eu sou não sei o quê. Mas eu descobri, porque fazer um lançamento em São Paulo, numa segunda-feira, sem assessoria de imprensa, é só Brasil da Maio, porque eu fiz sozinha essa divulgação, com os telefonemas, pelo Face, e todas as pessoas da imprensa que eu conheço. Tinha mais de 100 pessoas lá no Teatro Paiol Cultural. Eu queria te desejar mais sucesso, queria que você falasse para o pessoal, por exemplo, quem não pôde vir te prestigiar, que vai começar ainda o evento, né? A gente está gravando antes. Quem quiser adquirir o livro, como que faz? E também obrigado por me citar no livro, você sabe que eu tenho um carinho grande por você, né? É, eu sei, eu também por você. O livro é da Editora Lassos, então é www.editoralassos.com.br E também vocês podem entrar no meu Face, né? Zilda Maio, M-A-Y-O E as pessoas estão encomendando muito pelo meu Face o livro, para eu colocar no correio. Então é só entrar em contato com a Zilda Maio pelo Face. Já ganha até o autógrafo, né? Entrar no Mesh, eu mando até autografar do livro. Então é você só pedir que eu coloque no correio. Zilda, obrigado e tais sucessos. Obrigada, amor. Muito obrigada. Um beijo. Até a próxima entrevista. Até a próxima entrevista. Um beijão. Valeu. É, no livro, para fazer o livro, para ir lá no Imparcial, ela chega no Imparcial, 2004, 2005, por aí, e você vai escrever meu livro. Eu dei uma assustada, ela já chegou com o título do livro, Zilda Maio para os íntimos, e a Angélica Bombarda falou que é você que tem que escrever meu livro. Você nem lembra disso, né, Angélica? Mas foi... Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL